Eu sou Maria Emília Pedro Cunha, sou moradora do Benfica. Nós saímos do Benfica com vocês, uma pessoa estranha, sem paradeiro, sem era sem beira. Nós quando viemos passamos chuva, passamos fome, crianças morreram, os mais velhos morreram. Hoje se o senhor perguntar no próprio governador do Zango, quantas famílias morreram, aquilo não vai conseguir explicar, mas nós soubemos quantas famílias. Aqui temos medo de baixar, tocar, desanovora, nós já não saímos fora, porque temos medo da violação, da bandidagem. Se tu saís daqui para a praça, tens que deixar alguém na tua casa, senão quando tu chegaste, encontra a botija ou qualquer coisa, foi roubada. E nós já não vivíamos assim. Todos os santos dias nós vimos caminhões a passar com famílias, a irem nas casas, nós sempre aqui. Nós vamos fazer cinco anos aqui, nós não sabemos que dia, hora e momento que nós vamos ir para nossas casas. Essas casas aqui aquecem, fazem frio, quando é tempo de frio, a casa sai água. Nós na ilha não vivíamos assim. Chuva é chuva aqui. Qual é o coração deste pai da nação, que não tem dor nem pena de nós? Se nós todos somos seres humanos, somos todos angolanos. Se ele é pai da nação, tem que ter pena de nós. Não pode nos abandonar, só porque ele vive em bom estado, em boas condições, está a nos abandonar. Quer dizer, nós nesse momento tornamos a ser lixo. Já não somos seres humanos, tornamos a ser lixo. Ele se acha que é angolano. Então, que nos dê o nosso direito. Estamos cansadas de ficar aqui. Nós vivemos oprimidas. Há duas semanas, há duas semanas aqui, foi violada uma moça que deixou o filho. Violaram, bateram, mataram. Coitada da moça, deixou o filho. Nós ateus ficamos inocentemente. Não sabemos como é que aconteceu aquilo. É triste acontecer com o ser humano, seja angolano. Este momento, nós não soubemos como nos virarmos. Se nós dizemos que vamos pegar, vamos pegar o carro de mal e vender, nós temos desconfiança. Quando nós voltamos a encontrar por nós, as cartas foram roubadas. Como é que nós vamos dizer que nós estamos angolando? As eleições passaram. Porque vão retirar as eleições, as eleições não fomos tiradas. Estamos sempre a permanecer aqui. Eu não sei até quando, onde nós vamos chegar. Pelo menos para mim, é tudo. Eu estava feio que eu tinha para falar. Muito obrigada. E uma.